O vinho de capa da edição de abril da sua revista de vinhos é do Douro e combina o trio de castas Arinto, Código do Larinho e Viozinho. Flor das Decedeiras 2018, um branco elaborado pela dupla Lima e Smith em São João da Pesqueira. A enologia é de Rui Cunha. É um vinho que alia notas como de Lima e Turanja a uma untuosidade e a uma frescura de assinalar. Ideal para esta época de primavera-verão. Porque não combiná-lo, por exemplo, com gastronomia à base de peixes e mariscos, até mesmo sushi. Flor das Decedeiras Branco 2018, o vinho de capa da edição de abril da sua revista de vinhos. Boas provas, boa leitura.